Au, 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 ia, ia, ó Miau, 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 co-co-ro-co Au, 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 ia, i-oh Miau, 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 co-co-ro-co Au, au, au I-A-I-O Miau, miau, miau É! Não é tão bacana Mas também não é de banana Au, au, au I-A-I-O Miau, 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 co-co-ro-co Quando a porta torce o rabo Pode ser o diabo, e ora vejam só Au, 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 coborocó Era uma vez, e é ainda Certo país, e é ainda Onde os animais eram tratados como bestas Só ainda, só ainda Tinha um baralho, e é ainda Despertalhão, e é ainda Nunca trabalhava, então achava a vida linda E achar ainda, e é ainda Au, 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 iau, iau Miau, 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 coborocó O animal é paciente Mas também não é nenhum demente Au, 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 iau, iau Miau, 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 coborocó Quando o homem exagera Bicho vira fera, e ora vejam só Au, 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 coborocó Puxa, jumento Só puxada, choca, galinha Só chocada Rápido o cachorro guarda a casa, corre e volta Só dormia, só puxada Mas chega um dia Chega um dia Que o bicho xia Bicho xia Bota pra quebrar, porque não tem quem paga o pato Pois vai ser um saco de gatos Au, 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 iau, iau, iau Miau, 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 coborocó O animal é tão bacana Mas também não é nenhum banana Au, 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 iau, iau, iau Miau, 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 coborocó Quando a porta tosse o rabo Pode ser o diabo, ora vejam só Au, 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 coborocó Au, 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 coborocó Au, au, coborocó Coborocó Au, 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 coborocó Oi, nós aqui Oi, nós aqui Hollywood flippo ali, bem velho Só não vai por um molho a pé Bem velho Oi, nós aqui Tá aqui Bebe Olha, olha, olha Hollywood é um sonho de cenário Vi um pau de arara milionário E eu que nem sonhava conhecer o tal vecí O pobre saltimbanco travalei Hoje sou mocinho, sou vizinho do xeris Opa, muita raia em tubarão Oi, nós aqui Oi, nós aqui Tem de tudo nessa Hollywood Vê um índio cheio de saúde Oi, nós aqui Oi, nós aqui How do you do? Oi, nós aqui Oi, nós aqui Oi, nós aqui Oi, nós aqui Camelos malucos e engraçates Aproveita enquanto o sonho é grátis Oi, você aqui Hã,ã,ã,ã,ã,ã,ã... Hã,ã,ã,ã... Hã? 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 Você tem também O meio Tchau, tchau.